Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a primeira parte da minha cobertura do livestream de revelação da segunda temporada do ano 3 do For Honor. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês todos os detalhes do novo herói samurai, o Hitokiri, e também discutir alguns detalhes extras que vão ser adicionados na temporada. No vídeo de amanhã eu vou trazer para vocês o Raider e o Lawbringer, que vão receber reformulações e algumas mudanças bastante importantes no kit deles. Então primeiramente nós temos a data oficial do começo da próxima temporada, que vai ser no dia 2 de maio. Quem tem esse passe anual já vai poder usar o Hitokiri a partir desse dia, quem não tem vai ter que esperar uma semana para então comprar ele com 15 mil de aço. Nós também teremos um novo mapa sendo lançado, claro com a temática samurai, mas uma má notícia para a maioria de nós, esse mapa não vai estar disponível em domínio nem em invasão, somente para os outros modos de jogo. E nós também teremos uma mudança nas recompensas após a conclusão das partidas. Todos os tipos de modos de jogo terão agora recompensas dinâmicas, esse sistema já está presente no arcade e também no invasão. Então além de levar em conta o seu desempenho, ele também vai levar em conta o seu tempo de jogo. Dessa forma, se você jogar por mais tempo, tiver um desempenho melhor, suas recompensas no final serão maiores. Isso inclui experiência e também a chance do lute no final. Também na temporada passada, nós chegamos na marca de 20 milhões de jogadores. Tínhamos chegado na marca de 15 milhões com a Martian Fire, então 5 milhões de novos jogadores conheceram o For Honor de outubro para cá. É uma marca muito grande para uma franquia nova e sem dúvida é algo a se festejar. E vamos conversar um pouco sobre o Oitokiri. Então esse novo herói é um pesado e de acordo com os desenvolvedores, o estilo de gameplay dele é mais ofensivo do que os outros na mesma categoria. A grande temática ao redor do herói é a capacidade de executar os seus oponentes. E quando ele consegue realizar isso, ele vai adquirir diversos benefícios graças aos talentos dele que vão ajudar ele ao longo da partida. Então você vai querer, o mais rápido possível, conseguir essas execuções. Embora ele seja um kit bastante simples, nada muito complexo, ele tem ferramentas que servem bem a esse estilo. O Oitokiri é capaz de realizar uma sequência infinita de golpes pesados. Claro, isso seria uma ferramenta muito previsível. Então você pode segurar o botão do ataque pesado para carregar aquele ataque. Entretanto você não precisa carregar ele até o máximo, você pode soltar ele antes. Isso vai fazer que mesmo no meio dessa sua sequência infinita de pesados, os seus golpes tenham tempo diferente. Tornando mais difícil para o seu oponente ler e reagir aos ataques. Você também pode cancelar qualquer pesado a qualquer momento. Se você decidir segurar esse botão de ataque pesado ao máximo, esse golpe se tornará imbloqueável. Você também pode encerrar essa sequência infinita de pesados com um ataque leve. Os iniciadores e os finalizadores, eles têm super armadura. Então mesmo que o oponente golpee você nesse tempo, o seu ataque não será interrompido. No meio dessa sequência você pode misturar também com o botão de quebra de guarda e o Hitokiri vai realizar um chute. Você pode também carregar o botão de chute e caso você faça isso, ele se torna uma rasteira. O chute garante um ataque pesado e a rasteira garante um ataque leve. Mas o que realmente faz esse kit brilhar são os talentos exclusivos do Hitokiri. No nível 1, ele tem acesso a um talento passivo que concede ao Hitokiri um escudo quando ele inicia uma execução contra o seu adversário. Esse escudo possui uma longa vida e no exemplo que eles mostraram, um guardião, um warden atacava o Hitokiri apenas com ataques pesados e ele não era capaz de quebrar esse escudo. Esse escudo só dura durante a animação da execução. Mas vai servir para garantir ao Hitokiri essa execução, que é tão benéfica para o kit dele como a gente verá nos talentos a seguir. No nível 2, ele tem um talento que marca um alvo próximo. Caso o Hitokiri ou aliados próximos executem esse alvo, então todos recebem a cura da execução. No nível 3, mais um passivo, após executar um inimigo, o Hitokiri vai ganhar uma redução de dano de 30%. Esse bônus vai ficar ativo até que o Hitokiri morra. Então é muito significativo e impactante para um herói pesado. Vai prolongar em muito a sobrevivência do Hitokiri. Por isso é tão importante que ele consiga realizar essas execuções. Finalmente, no nível 4, nós temos um ativo, que é na verdade um golpe. Esse golpe causa 200 de dano, o que quer dizer que vai ser capaz de eliminar qualquer adversário que não tenha um escudo sobre a vida. É apenas um alvo único, mas vai também garantir uma execução após ser realizado. Sem dúvida não é uma escolha tão poderosa quanto uma catapulta, ou mesmo um frasco flamejante, mas vai conceder a Hitokiri a possibilidade dessa execução para então adquirir os outros benefícios. Como dá para perceber, nesse novo herói, os talentos e o gameplay estão bastante interligados. E como eu mencionei no começo, embora seja um kit mais simples, ele parece ter bastante ferramenta, principalmente capaz de enganar o tempo do seu oponente e mesclar os chutes e os golpes assim garantidos para ser efetivo. Bom meus amigos, por enquanto é só. No vídeo de amanhã então, eu trago para vocês o Raider e o Lawbringer. Não deixem de acompanhar as mudanças para esses heróis e eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até amanhã e valeu!